Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode, e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. É, meus queridos, hoje... Ó, família, o negócio é o seguinte, mano, vou dar ali do papo, vou dar ali da sinceridade, mano. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de... Nesse jogo que vocês estão ligados pra caramba, que mano, nada mais, nada menos, nada lindamente, nada perfeito do que Anime Fighters. Caramba, este jogo incrível, belo e perfeito. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, enfim. Todos esses negócios aí que vocês já estão ligados de praxe. E, mano, é o seguinte... Ó, Lauritia tá aqui... Nem fui eu que entrei no BC dela e deixei ela aqui. Mas, mano, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo ali a quantidade... Na verdade, ainda não, né? Porque o editor deixou borrado, né, editor? E, mano, basicamente eu farmei, eu deixei 24 horas o meu personagem farmando, né? Pra eu poder fazer o teste, sendo que, tipo assim, mano, meu dano médio, assim, meu highest DPS, pra ser bem sincero aqui, ó, foi de 13.3 bilhões. E, mano, eu não tinha, eu não gravei antes, mas, cara, eu juro pra vocês que foi 24 horas. Eu deixei no meu outro computador. É que não dá pra ver, mas deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou ser um cara sincero. Pronto, aqui, ó, aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem meu notezinho que fica aqui do lado. E eu deixo ele farmante, lindamente, como se não houvesse amanhã. E, cara, antes de revelar pra vocês quanto que eu consegui, eu vou ir essa ridezinha aqui, mano, né? Porque não é todo dia que vem curso high, não, né, mano? Não é toda hora que vem ridezita aqui, não, hein? E, mano, eu tô com um monte de gojo, olha isso daqui, velho. Vou fazer uma conta de quantos gojos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 6? Se 7 vezes 5 é 30? Pera, 7 vezes 6 é 30? Não, tô fazendo a conta errada. 6 vezes 5 é 30? 42, 43. Nós temos um total de 42, 43 gojo aí, né? Bonito, só que a gente só pegou um shine, mano. Mas, pra fazer o quê, né? E, bom, mas vamos lá, vai começar já a ridezinha. E, cara, pegar mais uns shards, mais uns fragmentos, vamos dizer por assim. E eu já tô com 8 aqui de curse high. E, nossa, com a Laurite aqui, o negócio ficou bem mais difícil. E, mano, não adianta, rapaziada, ela não tá no computador pra poder fazer alguma coisa. Tudo que vai ter que fazer sou eu. Mas a gente faz, mano. A gente tá bem forte. Cara, não tá dando nem dano, nem puxeiro. Vamos lá, deixa eu tentar derrotar o bozito. E vamos lá. Cara, tá muito de boa. É que, tipo assim, a gente já chegou num nível que não tem mais muito o que fazer, não, né, mano? A gente dá muito dano. Cara, o dano que a gente dá, tipo assim, é absurdamente absurdo. E a gente ainda tem um secretão, mano. Eu não tenho essa sorte de pegar um secretão, velho. Outro, né? A gente só pegou um e nada mais. Agora eu fico na dúvida, né, mano? Se, tipo assim, é... Se a Lauritia vai ganhar alguma coisa. Bom, tá faltando um pouquinho já. Já a gente termina. Cara, eu tenho até uns tickets ali. Se eu for raid bonitinho, certinho a todo momento. Mano, eu vou ficar paquetão. Porque daí eu vou conseguir mais o critico. Caramba, mano. Ataca tudo de uma vez só, velho. Ficou indo picado. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, aumenta bastante quando tem mais uma pessoa, né? Tipo, incrível. É, mas pelo menos já dá pra gente dar um baninho mais da hora, né? Se tivesse, tipo, sei lá, alguma outra coisa. O bom é que eu tô matando o Sukuna em um minuto, né, mano? Tipo, o Sukuna tem 300 bilhões de vida, né? Então eu dou mais ou menos 300 bilhões por minuto. E é essa que é a história. Quem quer acreditar, acredite. E, mano, vamos terminar agora de derrotar aqui o Chosen. E vamos pegar mais uma certa quantidade de fragmentos. Que eu não sei quanto que é. Espero que seja 5, né? Porque 5 é bom. E agora chegou o grande momento. Nossa, mano, pegamos só 4, velho. Que tristeza. Gente, eu acabei de confirmar mesmo. Lauritia pegou a mesma quantidade de chats do que eu. Mas, mano, agora nesse momento eu acho que eu posso revelar pra vocês. E, mano... Tchá, 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 tchá. Eu consegui 47 trilhões de ienes aqui no Anime Fighters. É, meu parceiro, nem parece, mano. Mas a gente conseguiu bastante mesmo. Tipo, cara, surreal aí a quantidade que a gente conseguiu. E também, mano, eu tô feliz porque a gente tá com um time bem diversificado, né? A única coisa que eu acho que não tá valendo muito a pena mesmo é esse Gojo. Eu acredito também que eu vou trocar o Eren, né? Logo, logo. Porque não vale muito a pena a gente ter o Eren. Até porque se eu fizer... Porque eu tenho condições, né? De fazer dois Gojos. Eu ainda não sei se eu realmente vou fazer eles. Eu vou ver. Até porque eu tenho 12 Shards. E talvez nesses 47 trilhões eu consiga pegar o Gojo Shine, né? O Mystic Shine. Porque se eu conseguir pegar um 5, que é uma tarefa meio difícil, né? Mas se a gente pegar 5 Mystic Shine, a gente consegue fazer um Gojo Shine. É bem difícil, obviamente, da gente conseguir fazer isso. Porque, cara, é 5, mano. É 5. A gente tem 1. Precisaria de mais 4. Mas, mesmo assim, o sonho tá aí. Eu poderia, talvez, pegar até o Mercador, né? Que já foi de base. Eu achei que ele ainda tava presente, mas ele já foi de base. Acho que já foi descansar. É, mas eu poderia pegar o Mercador e tentar comprar lá o negócio de Shine e girar por algum tempo e ver no que acontece. Mas eu acho que não vai ter como. O meu objetivo agora, na moral, na real, era conseguir colocar todos os meus personagens pra cima do level 130. Sendo que eu já tenho o Secreto, level 135, e o meu Mystic Shine, level 130. São os meus dois mais fortes. Eu acho que eu vou pegar e escolher um pra poder upar. Acredito que seja o Gojo sem a máscara. Ah, e também tem o Mongetsu, que já tá level 131. Então tá metade de metade. Mas eu acho que o próximo que eu vou acabar upando vai ser o Gojo sem a máscara. E depois eu vou partir pros outros. Eu não sei ainda o certo, o que eu vou fazer com a questão do Gojo, né, mano? Mas alguma coisa eu vou ter que fazer. Se ele vai continuar aqui ou não. Obviamente que eu acho que não compensa muito ficar segurando por muito tempo. Mas como eu vou girar agora e não vai fazer tanta diferença, eu posso sair o pano que eu acredito que vai ser uma decisão melhor. E depois eu vejo se eu substituo ou não, né? Eu acredito que se visse uns dois Lendar, uns dois Shine, seria legal. E cara, se eu tiver muita sorte, se eu deixar girando, eu nessas 24 horas, eu vou conseguir talvez até um secreto. Eu sei que é difícil, mas sonhar é algo importante. E a gente não pode parar de sonhar em nenhum momento. Até porque, cara, nós estamos atualmente hoje, é uma quarta, quinta-feira. Sexta, vai ficar agora provavelmente essa quinta-feira inteira girando. Amanhã, sexta, eu vou trazer pra vocês o resultado. E nessa sexta, eu vou deixar o dia inteiro farmando mais uma vez, mais uns 24 horas antes da atualização. Porque no dia, no momento, na hora que sair a atualização, a gente já vai estar bolado pra poder conseguir desbloquear tudo, mano. Eu quero tentar pegar, ser o primeiro a pegar o Místico, pegar todos os negócios, porque, cara, a gente precisa de sorte. E eu acredito que a gente vai ter. Eu não sei se tem alguma coisa que eles colocaram, que eles acrescentaram no jogo. Eu posso até dar uma olhada aqui, algum anunciamento, alguma sneak peek. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eles colocaram, tipo, uma espécie de uma aura no personagem, alguma coisa assim, cara. Eu não entendi. Spotlight, deixa eu ver se tem alguma coisa. É, eu acho que não teve muita coisa. É, só isso mesmo que eu falei tem, tipo, um Goku meio que brilhando, mas eu acredito que isso, não sei, mano. Eu não sei o que isso pode significar. Bom, eu sei que eles deram uma pequena atualização, né, mano? É, que eles saíram do 8.2, do 8.2.1, que foi dia 30 de agosto, onde eles fizeram essa pequena atualização, que ela, basicamente, é pra corrigir alguns bugs, é, nada demais, coisa simples. Mas agora, sábado, eles vão atualizar de novo. Isso daí, provavelmente, é certeza. Então, a gente tem que correr contra o tempo, tentar conseguir colocar todos os personagens no level 130. Até porque, mano, tá bem difícil de conseguir upar. Eu acredito que os criadores do jogo sabem sobre isso. Por isso que teve essas duas atualizações de XP seguido, que é pra agora começar a ficar mais difícil e a gente tentar correr atrás. E, mano, eu quero ver se eu consigo fazer tudo isso, porque tem as missões que eu ainda não fiz, né, que tem quatro filas de... Oh, quatro. Oito missões aqui. Essa daqui é a próxima que eu quero tentar fazer, né, até porque a gente vai deixar 24 horas rodando e eu quero ver o que vai acontecer. E também, né, que a gente vai logo fazer as rides aqui. Cara, 150 rides é muita coisa, mas as 10 a gente logo, logo tá batendo. Se eu eliminar as três da ride, essa daqui, a gente vai ter menos quatro. Ah, essa daqui é mais uma hora de jogo. Essas duas aqui, essas três, na real, são mais difíceis. Essa pro 72, eu acho que eu consigo. Agora, a pro 100 e a pro 120, aí é uma história bem complicada. Mas se tem isso daqui, mano, quer dizer que logo pode chegar. Eu vi que uma boa quantidade pessoal tá conseguindo ficar entre a Wave 72 e 78, mas passar disso, eu ainda não vi nada de muito específico, não. Mas, rapaziada, é isso, mano. Esse foi meu resultado farmando, 47 trilhões, quase 50. Vamos ver como é que vai ser nas próximas aí, o que a gente consegue fazer, como que a gente se enrola. Mas, mano, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Fua.